Já não sinto em teus braços o mesmo calor Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar que diferente me tortura Teu carinho, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado E não quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Adeus Já não sinto em teus braços o mesmo calor Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar que diferente me tortura Teu carinho, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Adeus Nem mesmo o drama Peloso em que vivo Para voltar teu amor Para mim Foram mentiras tuas juras E amor que só deixaram Sombras Cristes assim Se o teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresse isso quando eu sofri Entenderias Entenderias o dilema Entenderias o dilema E o triste coração que ama E não é feliz Sombras nada mais A torturar o meu ser Sombras nada mais Que me vão enlouquecer Hoje estás feliz Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Nunca mais Atormentando meus dias Atormentando meus dias Sombras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Com esse amor que em teus braços está Podes voltar Podes voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor Te guardo Para te dar Porém se agora Tu amas fielmente Peço que esqueças Que um dia me amei Pois eu não quero que esse outro Sofra o que eu sofri Vivendo Nesta solidão Hoje estás feliz Junto com outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Da tua imagem querida Sombras nada mais Só tem sombras na vida Sombras nada mais Eu encontrei pela rua vagando Aquela rosa que eu tanto amei Virei meu rosto Não mostrei meus olhos Para ninguém ver o quanto eu chorei Foi minha noiva durante três anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois em um só coração Fui pra bem longe Fui pra bem longe Arrumar minha vida E prometi que voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Fui pra bem longe Fui pra bem longe Arrumar minha vida E prometi que voltaria E prometi que voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Quem eu tanto amo Eu sei que ainda me ama Muito embora tenha cumprido uma jura Perante ao altar Quando eu a vejo Minha alma chora E o coração reclama Que horrível drama Tão perto de quem amo Sem poder amar Amor Palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Que tem o amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba que errou Amor Amor Palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Ninguém se atreve Apagar a chama Que tem o amor Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba que errou Que a gente se atreve Toda a chama Dcze Legenda Adriana Zanotto